Boa tarde, boa tarde, tô aqui ó com a Brumachine, eu vou tá explicando aí qual foi a cruz da Brumachine, vou tá pôr na foto dos pais aí também no vídeo aí. A Brumachine tá com 3 meios, a cadelinha tá no meu agrado, foi mais ou menos umas 2, 3 cruz de embrinde aí pra poder tirar a Brumachine do jeito que eu queria, beleza? Brumachine, vamos lá então, é uma cruz aí do Brulebo com a Ice Blue, Ice Blue já é filha do Brulebo, certo? Com a outra fêmea que eu tinha que vem de um pouco do sangue aí dos canchinhos aí, peguei e selecionei a Ice Blue, foi bem lá no começo, foi uma cor muito de lá. Ice Blue é uma cadela mais alta, certo? Mais ossuda. E voltei a Ice Blue no Brulebo, procurando resgatar esse sangue aí dos Corrupt, Good Fighter, Safari Mugreston, resgatando muita coisa aí. Consegui resgatar essas marcações de branca aí com o Bru aí, vem a Brumachine, beleza? Aí a Brumachine ficou aqui pro Canil, vai ser futura matriz, vou jogá-la no Brulebo de novo, queria jogar no Liu Bru, o porquê de eu não jogar no Liu Bru? Porque a mãe do Liu Bru é irmã da avó da Brumachine, tem canchinho sangue, tem uns cachorros mais altão, magrelo, e eu não quero isso, eu não quero resgatar isso, pode acontecer de fechar demais, os pais também são o mesmo, né? O pai é o mesmo, que é o Brulebo, vai fechar tudo ali, eu não quero isso, pode nascer cachorro com problema, alguma coisa. Vou voltar ela no Brulebo mais uma vez, fazer três vezes o Brulebo no sangue, e a próxima aninhada, isso aí só pro ano que vem, mas a galera aguarda aí que eu já fico projetando aqui, matutando o que eu vou fazer. Eu vou tá pondo um vídeo da Brumachine aí, beleza? É uma futura matriz nossa, o nosso canil tá composto de dez matrizes aqui, três pra desenhador, eu vou tá mostrando ela aqui, ó, tá pegando ela no colo, cadê a linha aí só com temperamento muito top, tá com três meizinhos, muito boazinha, cor e estrutura, beleza? É, nível gringo mesmo aí, que é o que eu procuro trabalhar, cor e estrutura, não quero cachorro muito pesadão não, sessenta quilos, papai, eu quero é cachorro de quarenta quilos no máximo aí, quarenta e cinco, uma estrutura muito top, dá pra pessoa confiar, mas quarenta e cinco quilos é de massa muscular, beleza? É, então é isso aí, eu vou tá pondo um vídeo da Brumachine aí, se inscreve no canal, dá o like aí, compartilha, beleza galera? Eu fico muito agradecido aí quem tá inscrevendo no nosso canal, e tamo chegando aos trezentos inscritos, começamos a gravar esse dia, beleza? Aí ó, ó, ó a menina aí ó, aí ó, valeu? Vou pôr os vidinhos aí, tamo junto, é nóis, nosso Instagram vai lá também, vou tá deixando o meu Insta aí, deixando a página do Face, fui! Vou pôr os vidinhos aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho